NH1, Projeto Jaíba, Sertão Norte Mineiro, conversando com os moradores aqui do NH1, a noite não está tendo iluminação pública. Gostaria de saber aí dos vereador que fez esse projeto aí para aumentar o preço da iluminação pública aqui do Projeto Jaíba, da Jaíba em geral, que eles andam nas ruas à noite para dar uma olhada nisso aí, porque a gente paga R$ 26,00 de taxa de iluminação, é R$ 20 e poucos e não estamos tendo nenhum retorno. À noite vou vir dar uma olhada aqui para me ver, porque o morador, conversando com o morador aqui do NH1, pessoas de responsabilidade, falou que não tem iluminação pública nenhuma à noite, você não enxerga nada, só está lumiando, só está clareando no pé do posto. Isso é uma vergonha, senhor prefeito da Jaíba. Aumentou o preço da iluminação pública e trocou as lâmpadas por lâmpadas que não tem serventia nenhuma. aí é brincadeira, né? E aí vai, quem vai pagar a conta? Nós. Eu sou morador aqui do NH1. Aumentou o preço da iluminação pública e trocou as lâmpadas por lâmpadas por lâmpadas por lâmpadas por lâmpadas por lâmpadas. Aumentou o preço da iluminação pública e trocou as lâmpadas por lâmpadas por lâmpadas por lâmpadas por lâmpadas por lâmpadas. aumentou o preço da iluminação pública e trocou as lâmpadas por 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 lâmpadas. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí